Tchau, 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 tchau. Tchau gente, a gente já volta. Tchau dia. Bom dia. Hoje é sábado e a gente vai fazer um pequeno tour pela cidade Com algumas coisinhas que a gente precisa fazer E vamos levar esses dois menininhos juntos, o Matheus e o Marcelo Pra gente resolver a questão do óculos novo deles Tá gostando de vir aqui na parte de trás, Matheus? O Matheus sempre ficava lá no fundão É, vocês tinham trocado de lugar, né? Tá na hora agora de tu trocar com o Murilo e deixar ele começar a vir atrás um pouquinho, né? Ao invés de ir lá no fundão, né, Marcelo? Vamos vir aqui no meio Não, mas aqui no meio não tem o cinto da barriga Não tem o cinto do peito, só tem o cinto da barriga Primeira parada é deixar o papai na academia Né? E agora nós vamos então trocar de lugar E a mamãe vai assumir a direção e a gente vai nos nossos lugares que nós temos que ir Primeiro lugar vai ser na ótica Dêem a mão pra ela na rua Tá bom? Bom passeio Obrigada Que engraçado, né, gente? Que é só metade da família que tá no carro agora, né? O Murilo ficou triste de não vir junto, Matheus? Acho que não Não, né? Ele ficou bem contente de ficar lá com os brinquedos só pra ele Já faz alguns dias que eu levei os meninos na reconsulta com o oftalmo E a gente demorou um pouquinho pra ir atrás dos óculos Porque eu tava esperando a minha consulta com a minha oftalmo Porque eu também tenho que trocar o meu óculos Também tenho que mudar a minha lente E daí eu esperei pra gente ir uma vez só Eu também aumentei o meu grau do óculos Vocês viram? Muito sol? Tem muito sol, né? Olha os pombinhos indo na água, gente Sabe que na época que tem a festa da uva aqui na nossa cidade Eles pintam essa água com cor de uva Sabia? Bonito, né? Essa é a praça da nossa cidade Fazia tempo que a gente não vinha aqui, né? Fazia muito tempo que a gente não passeava por Caxias do Sul Fazia tempo que a gente não passeava por Caxias do Sul Já chegamos no carro E agora então ficou decidido o seguinte A gente vai esperar o dia 21 de setembro Que vai chegar as novas armações daquela marca que a gente gosta E a gente vai ver se vai precisar trocar a armação Porque a princípio a armação tá boa ainda Mas tá meio pequenininha a do Matheus A do Marcela é um pouco maior Estão tentando mudar o cinto ali, ó Eu não consigo, mas tá muito escuro Tá, a mamãe já ajuda Daí, enquanto isso, a gente encomendou as lentes novas Tanto as minhas, como as dos meninos E daí vai chegar, provavelmente, junto Ali lá pelo dia 20, 21, mais ou menos Aí a gente vai voltar ali e decidir Se a gente vai só trocar a lente nessa armação que eles já têm Que sairia mais barato, né? Ou se a gente vai, então, comprar armação nova Aí tem que ver se o Murilo não vai ficar com ciúme Que vai querer armação nova também Tá, agora essa nossa terceira parada está sendo no mercado Deixa eu trancar o carro, dá a mãozinha, gente Foi a nossa primeira parada A nossa primeira parada foi a que nós deixamos o papai na academia Depois a nossa segunda parada foi na ótica E agora é no mercado, vamos? Tá vendo aqui, Matheus? Ainda torta é boa Olha essa aqui É, essa é a torta Olha o cabelinho de brigadeiro Viu? E essa aqui é aquela que a mãe comprou no aniversário do papai Olha aí, ó Aí é aquela lá de nossa que a mãe queria pro aniversário da mãe Pode Ou aquela vermelha ali, ó Vamos lá no mercado? Cuidado Muito obrigada, pessoal Agora a gente vai fazer a nossa última parada, né? Vimos aqui na livraria resolver uns probleminhas, né? Trocar uns plásticos que a gente comprou E agora vamos pra casa Tem gente cansada? Sim Agora então a nossa próxima parada vai ser a nossa casa Êêêê Já é quase meio dia, né, pessoal? E a gente acabou saracoteando pela cidade Fazendo várias coisinhas que a mamãe precisava também Né? E agora a gente vai pra casa finalmente E a gente foi no mercado também porque eles queriam muito comprar um iogurtinho que vinha um presentinho da Patrulha Canina, né? Aí a mamãe tinha comprado numa super promoção que a mamãe pagou R$1,65 cada um. Aí hoje a gente foi no mercado de novo e já tá R$3,99, R$4 cada um. Não. A Moniquinha tá jogando Roblox. Oi! Os meninos estão brincando no celular aqui também. E o Matheus tá aqui deitadão na minha cama e eu vou pegar esse solzinho que hoje não tá quente muito aqui, tá meio friozinho, vou pegar o solzinho aqui. Foi meio corrida a nossa manhã, fomos em muitos lugares, não deu pra filmar todos os detalhes. Agora já faz uma hora que a gente chegou, a gente já almoçou, já tô tomando um cafezinho. E agora, deixa eu ver quem que vai sair. O Murilo. Olha que bonitinha a franja do Murilo no boné. O Murilo vai sair com o papai e a Mônica. Eles vão dar uma voltinha, já que a gente saiu de manhã, nós três, né? Agora os outros três vão dar uma voltinha também. Bom passeio pra vocês, então. Valeu. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Não demora em muito. Ok, vamos lá. E aí, vamos lá, pessoal? Bora! A gente precisa ir em alguma loja pra comprar um presente, porque amanhã eu vou no aniversário do meu colega. Bora, Murilo? Vamos nessa! Chegamos aqui na garagem, agora vamos numa loja de brinquedos, ver se a gente acha alguma coisa. Vamos sair pela entrada aqui. Aperta aqui esse botão, aqui, Mônica. Eu? Pode ser, pode ser. E aí, Mônica, achou alguma coisa? Achamos esse brinquedinho aqui pro Henrique. Acho que ele vai gostar? Aham, eu escolhi um azul. Beleza, então. Vamos embora? Uhum. E aí, pessoal, já compramos o presente. Uhum. Vamos pra casa, então? Vamos! Estamos chegando em casa agora. Uhum. E... A carta ali pra nós, Mônica. Uhum. A gente foi olhar uns brinquedos pra vocês, né? A gente não comprou nenhum. Não comprou? Vocês queriam? O Murilo ficou triste. Ah, mas a gente se divertiu, né? A gente passeou. Uhum. Foi bem legal. Eu queria comprar um brinquedo pra mim. Pra ti também? Ah, meu aniversário tá chegando. Falta um mês. Aí tu faz uma lista. Faz uma lista das coisas que tu quer, tá, Mu? Tá. Beleza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto